Quando procuro colher os frutos da ilusão Me pertem sonhos campeiro, pros pretes do coração Minha alma raiz tão calma, de uma saudade serena Morena latinidade, tropeira de tantos medos Silêncios em liberdade Porém teus fãs tem meus dedos Meu rosto vergas, caminhos Nas cotas potras tu olhias Em noites que ando a esmo, buscando fora do pago A pampa que eu mesmo trago, guardada dentro de mim A pampa que eu mesmo trago, guardada dentro de mim Sul América morena, serena no coração É o pago que eu apago, quando chega a solidão E este rio grande a cantar, na paz do meu coração É o sul correndo livre, nas fergas da emoção Sul América morena, serena no coração É o sul correndo livre, nas fergas da emoção É o sul correndo livre, nas fergas da emoção É o sul correndo livre, nas fergas da emoção América, terra guerra da emoção América, terra guerreira América, terra guerreira Parindo o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o prão A ferro e o fogo calando Um povo dentro de mim Sul-América morena Pereira no coração É o pago que eu apago Quando chega a solidar E este rio grande acampado Na paz do meu coração É o sul correndo livre Nas fergas da emoção É o sul correndo livre Nas fergas da emoção É o sul correndo livre Nas fergas da emoção